Fabrício tem uma das melhores profissões do mundo, degusta comidas. A avaliação dele é postada nas redes sociais e assim empresas e clientes entram em contato para parcerias e publicidade. Isso pelo WhatsApp. Como ele fica online quase o tempo todo, tem gente que não tem paciência de esperar ele responder. Falando nisso, olha aí uma mensagem cobrando. O incômodo é que às vezes você está lá e tem um script para você fazer uma gravação, criar um conteúdo. A gente está lá, está gravando, está olhando o script e o pessoal fica perguntando, né? Uai, você está online, não responde. A gente está lá por causa do trabalho, a gente não está ali por diversão, né? Então é algo específico para o trabalho. Então às vezes a gente não tem esse tempo de estar respondendo. Às vezes a gente responde depois, né? Fabrício está animado com a notícia divulgada esta semana de que com a nova atualização do WhatsApp vai ser possível ocultar o status de online. Eu vou ter paz, vou ter sossego e mais privacidade, né? Onde eu vou poder trabalhar, vou poder me divertir, vou poder ficar online sem cobranças. Para fazer isso, é preciso clicar em configuração, selecionar privacidade, depois visto por último e online e aí escolher a opção desejada. Por enquanto, não está disponível para todos. Todo serviço digital, ele precisa de um tempo de maturação para a aderência do público. E na grande maioria das vezes, essas gigantes da tecnologia, elas vão dando essas opções para algumas pessoas, para outras não, para exatamente entender se elas estão gostando, para corrigir possíveis falhas. Essa opção de ocultar o status de online é bem democrática. É como o visto por último que já existe atualmente. Quando você coloca a opção ninguém, também não vai visualizar de nenhuma outra pessoa. A previsão é que essa ferramenta de privacidade, além de outras duas opções, estejam disponíveis até o final do mês de agosto para todo mundo. Isso inclui não aparecer mais a notificação de quando alguém sai do grupo. Tem até aquela discussão, né? Olha, fulano saiu do grupo, será que aconteceu alguma coisa? Com essa nova atualização, você vai conseguir sair do grupo e apenas os administradores daquele grupo vão ser notificados. E o print de tela, de mensagem de visualização única. Há algum tempo atrás, houve atualização no WhatsApp, onde você pode enviar uma mensagem para alguém, uma foto, e ela desaparece. Só que hoje, eu não tenho controle de quem printou. Então, se for algo sigiloso e alguém printa e repassa essa informação para o outro, eu não tenho controle de se aquela pessoa printou ou não. Então, agora também tem essa nova atualização em relação ao print. Para ter os recursos disponíveis, verifique se o aplicativo está atualizado e se tem espaço para que a nova versão possa ser instalada no celular. Aí, é só esperar. Vai facilitar demais. Vai ser muito bom.